É o Luiz Augusto Moraes, ele mora em Bipô, no estado do Paraná Turma boa, lá no estado do Paraná Nosso abraço pra todo mundo de lá É o bicho goiano Preste atenção, hein? Alguém viu esses dias? Quem acessa a Ana Cláudia, a Ana Cláudia Madrieira Ela fez uma imagem desse cavalo Lá em Aparecida do Tabuado Aí exatamente, foi na noite de quinta, né Ana Cláudia? Na noite, na primeira noite, no dia 27 do mês de abril Onde nós estávamos em Aparecida do Tabuado Ele é o bicho goiano Ele é o filho da fera goiana Vem ali, o Luiz Augusto Moraes, ele é de Biporã É tropa do Tito Cardoso, é final de Patos de Vila Amanhã, quando eu estiver lá longe Eu vou falar onde andará Saudade que deu, volta na ponta da Aguiaga Aguenta coração Aguenta coração que eu vou sair devagarinho Vou levar o perfume de alguém na minha roupa e a marca do batom no colarinho Mas se der saudade eu volto lá na metade do caminho Onde andará essa menina Que tem um feitiço O bicho goiano tá ali O Romildo Monteiro tá em cima do lance, o porteireiro tá também O Nilton tá ali O João tá lá do outro lado olhando Presta atenção pra todo mundo, pros camarotes Pra galera que tá aqui presente Presta atenção Luiz Augusto olhou Vai abrir a porteira A galera do Brasil inteiro abriu a porteira Abriu a porteira É o bicho goiano, é o bicho goiano É o Luiz Augusto Moraes Luiz Augusto Moraes O que que é isso? Ô Fernando Elias Oi Quando a saudosa mãe Eu quero uma salva de palmas Quando a fera goiana era viva Eu falava assim pros cavaleiros Se ela sair pra lá, talvez Se ela sair no meio, pode ser Se ela sair do outro lado, complica tudo E aí tá o bicho goiano que é igual É igual a mãe dele Comenta pra nós Exatamente, Palito E você já disse tudo Trouxe toda a história do bicho goiano E ele também veio pra complicar a vida Veio pra bater carteira Veio pra atrasar o corre Dos nossos competidores do cutiano Porque é difícil de montar É difícil de vencer E de exporiar mais ainda Mais uma vez A tropa dando show na final Esse era o quarto colocado